A disenteria é caracterizada pelo aumento no número e frequência de evasão A disenteria é caracterizada pelo aumento no número e frequência de evasão A disenteria é caracterizada pelo aumento no número e frequência de evasão O principal sintoma de disenteria é a presença de sangue em muco nas fezes, já que é indicativo Ou de que há lesão na mucosa intestinal Além da presença de sangue nas fezes, outros sintomas podem ser percebidos, como por exemplo Aumento da frequência para evacuar, fezes amolecidas, náuseas e vômitos, que podem conter sangue, cansaço, desidratação, falta de apetite Na disenteria, a diarreia pode ser intensa ou durar mitos e dias, vem do maior risco de desidratação Que pode ser grave, e vírgula por isso, vírgula A-P-S-S-O-A-S-C-O-M-E-S-S-S-S-S-N-T-O-M-A-S-D-E-V-E-M-P-R-O-C-U-R-A-R-R-P-I-D-A-M-N-T-E-A-U-X-I-A-C-O-L-I-O-M-A-C-O-D-I-C-O-E-B-A-B-E-R-N-O-M-I-A-C-O-N-I-M-O-2-L-I-T-R-O-S-D-E-A-C-O-A-G-O-A-S-O-R-O-D-E-R-E-I-D-R-A-T-A-C-C O-A-S-B-O-R-A-L-P-R-A-D-A-A-E-R-O-M-A-N-E-S-O-D-I-A-C-O-N-S-O-N-S-T-O-O-M-A-S-O-A-S-S-O-M-A-S-A-S-O-ナ-C-O-U-A-E-S-S-O-M-A-S-O-V-A-N-O-S-O-M-E-S-O-L-ST-O-A-C-O-A-N-N-S-O-N-S-O-C-O-S-O-M-A-S-O-S-O-N-S-O-N-S-O-S-A-O-M-C-O-S-C DIFERENC CEDILHERA ENTRE DIARREA E DIESNTRE E A DISNTRE DE A PODE SER CONSIDERADO UMA DIAREA ENQUE PODE SERO Observada a muco ou zang, principalmente nas fezes. Deforma aqui, como consequência de uma infecção intestinal, no caso de zero observada a presença de zang nas fezes, é considerado pelo médico que a pessoa está com disenteria e não diarreia. Além de poder ser diferenciado pela ausência ou presença de zang nas fezes, que é o que acontecer na disenteria, essas situações também podem ser diferenciadas de acordo com as causas. A diarreia está principalmente relacionada a como consumo de alimentos contaminados por vírus ou bactérias, principalmente a norovírus ex-almonellaspi. . 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 Conheça os principais tipos de diarreia e o que é fazer.COMO é acento agudo FE e TOD e a GNO acento agudo CT e COD diagnóstico da desenteria é feito pelo clínico geral, pediatra ou pelo gastroenterologista por meio da avaliação dos sintomas descritos pela pessoa e por meio da realização de e-chame de fezes. Normalmente é solicitada a realização de e-chame parasitológico de fezes, como objetivo de identificar a presença de parasitas intestinais, como a entamoeba estúntica e, assim, diagnosticar a desenteria amebiana. Além do parasitológico de fezes, é recomendada a realização de coprocultura seguida de antibiograma, em que as fezes são processadas no laboratório e uma amostra é incubada para que seja verificado o crescimento de bactérias. Após o crescimento, a bactéria não é feita a identificação da bactéria responsável pela desenteria, bem como o seu perfil de sensibilidade e a resistência aos antibióticos, vírgula, sendo essa informação importante para o médico a indicar o tratamento mais adequado. O tratamento para a desenteria consiste em reporto da água perdida através das fezes e dos vômitos, vírgula, com líquidos como iaguia, vírgula, sucos, vírgula, chás e água de coco, vírgula, por exemplo, vírgula, além do zero da hidratação oral. Além disso, vírgula, a alimentação deve ser como alimentos leves, vírgula, de fácil digestão e com itos líquidos, vírgula, como legumes cozidos, vírgula, sopa de legumes, vírgula, gelatina e frutas, vírgula, por exemplo. Dependendo da causa-deidesenteria, vírgula, oam e acento agudo, d e c o t a m b é acento agudo, m p o d e r c o m n d a r o s o d a n t i m c r o b a a n o s c o m o c pro Vegeta o chacino, vírgula, sulfametol chazol, trimetoprimômetrolidazol, vírgula, por exemplo. O uso de remédios para suspender a diarreia vírgula como alopiramida vírgula ENATO e acento agudo INDICADO e deve ser usados ou mentes ou orientação médica. Confira mais opções de remédios e tratamentos naturais para a diarreia passar mais rápido.